Francês, integral, caseiro. Não importa, o pão é a escolha certa. Pão, café da manhã, lanche da tarde, sempre, né? Não tem como. É indispensável. A má notícia aos consumidores que não dispensam o pão ou gostam de outros produtos que costumam encher os olhos nos balcões de padaria, é que tudo ficará mais caro. O grande vilão foi o aumento do dólar. A alta da moeda americana disparou o preço da saca da farinha que é importada pela maioria das panificadoras brasileiras. E já que sem farinha não há pão, o jeito foi elevar o preço para não ter prejuízo. Esta padaria em Joaçaba pagava R$ 66,00 pela saca de farinha. Hoje não consegue comprar por menos de R$ 89,00. Com isso, o quilo do pão teve o aumento na última semana de R$ 1,30. Passou de R$ 8,00 para R$ 9,30 o quilo. Um aumento de 16%, que deve pesar no bolso do consumidor. Ou hoje você repassa isso, ou nós vamos pagar caro por isso. Eu acho que não tem maneira. Isso, as panificadoras, de um modo geral, na região nossa de Joaçaba, tiveram que absorver isso e repassar somente a metade do valor hoje que nós calculamos assim, que hoje a repassa foi em torno de 16% a 18%. O reajuste será gradativo nos estabelecimentos. E se não vai ter como fugir do aumento, será que vai ter como substituir esse alimento tão tradicional? Querendo ou não, dependemos do pão. No café, no almoço, muita gente usa no churrasco, é coisa da região. E a gente vai ter que pagar pelo preço. Infelizmente, não tem o que fazer.